Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, arroba papoanimado. E lá vamos nós! Está começando mais um episódio do podcast Papo Animado, eu sou o Alan Wood e estou aqui com ele, Léo Francisco, e aí finalmente, quer dizer, finalmente não, a gente gravou já um episódio de 2021, mas estamos gravando outro, porque é... Oficialmente as pessoas já escutaram dois episódios em 2021, só que o episódio da semana passada era para ter sido ido ao ar, e para quem escutou e não entendeu nada, eu tentei fazer o possível na edição, acharem que a gente gravou esse ano, Alan, mas não sei se alguém ficou na dúvida, principalmente pelas nossas dicas, a sua dica do que é assistir, que era um filme natalino, né? Pois é, galera, foi isso realmente, né? Fomos pegos no pulo, gravamos, mas é porque o episódio, enfim, não ia dar para lançar no dia que ele foi lançado, a gente falou, bom, toma aí um episódio de férias, né? Um episódio que a gente não precisa gravar. Bom, gente, então agora oficialmente, de novo, oficialmente parte 2, está começando a nova temporada do Papo Animado, e a gente já viu cheio de novidades, né? Primeiro que vocês viram que temos uma arte nova, maravilhosa, linda, sendo muito elogiada, de nada, tá galera? De nada, fui eu que fiz, tá? Então temos aí arte nova e também, finalmente, saiu do papel o grande projeto do Papo Animado TV, não é mesmo? Se você for no TikTok, já tem vídeo lá, né? Olha só, saiu? Arroba Papo Animado Plus. E o vídeo é o quê? São os vídeos que vêm, olha só, do nosso relatório matinal, que agora é em vídeo, vai sair segunda-feira, né? Vai ser quinzenal, ou mensal, ou quando eu quiser gravar, tá bom? Então vai ser... Resumindo, vai ser quando o Alan quiser gravar. Ah, é quando eu tiver assunto, quando eu tiver afim, vai ter, né? Mas vai sair segunda-feira, 10 da manhã, no youtube.com.br Papo Animado. A gente já tem um relatório matinal lá esperando o seu clique, a sua visualização, o seu comentário. Porque nesse episódio, né, nesse primeiro relatório matinal, eu tô falando sobre os próximos lançamentos da Pixar, com muito humor. Ah, né, porque eu sou desses, né, galera? Vocês sabem? Ah, o Alan Louquinho. Não, mentira, essa é a Jamile do... E tem... Um podcast chamado Wanda. Desculpa, hein, galera? Isso aqui é copiando mesmo, na caruda. E tem também a participação especial do Woody, né? Ele veio do Toy Story pra poder participar do primeiro programa. Exatamente. Sempre vai ter, galera, sempre não, né? Eu não vou prometer nada. Às vezes, vai ter alguns aí personagens especiais participando comigo, que eu gosto, né? De bater papo com boneco. Vocês sabem que isso é a minha cara. Bom, por que que a gente tá fazendo aqui? Léo, o que que a gente vai falar hoje, hein? Conta pra galera e pra mim também, que eu não tô sabendo. A galera já deve ter visto a imagem que você vai produzir no futuro. O Alan do Futuro vai estar daqui a pouco trabalhando nela. A gente, no primeiro ano de Papo Animado, a gente fez vários programas diferentes e ano passado a gente ficou focando em notícias especiais de animações que faziam aniversário. E a gente acabou deixando de lado parte 2 de episódios que a gente tinha prometido. E eu achei que valeria a pena a gente hoje, pra ficar um último episódio do mês divertido, a gente falar um pouco sobre as aberturas das animações que a gente gosta. Porque a gente, da outra vez, escolheu apenas 3. E foi difícil pra caramba escolher só 3. E isso foi há quase 2 anos atrás. Você lembra quais você escolheu, Alan? Então, gente, eu fui reouvir o episódio até pra não, né, repetir. Fiz a mesma coisa. Até pra não repetir. E eu fiz questão... Não, não vou falar isso ainda, mas daqui a pouco eu falo, hein? Mas o que? No primeiro episódio, né, eu fiz um grande apanhado de alguns animes, né? Então eu falei sobre Digimon, Pokémon e Sakura Cardcaptor, né? Que pra mim foram realmente os 3 exemplos que mais marcaram a minha infância, principalmente pelas aberturas icônicas, né? Você lembra do seu? Porque nem eu lembro um pouco. A gente falou vários. Eu lembrava do seu... O único que eu lembrava do seu era do Digimon, por causa da abertura da Anticantada pela Angélica, que isso ficou marcado na minha cabeça. Os meus, eu lembrava de dois e tava na dúvida de um. Eu falei sobre 3 animações que marcaram a minha infância, principalmente pela abertura, que a música não era uma música cantada, mas eram músicas muito presentes. Eu falei sobre o Fantástico Mundo de Bob, falei sobre as Aventuras de Babar, que passava direto na TV Cultura, e falei sobre os Muppets Baby, não a versão atual, que tá disponível no Disney Plus e passa no Disney Junior, mas eu falei sobre a versão antiga, que marcou minha infância e marcou provavelmente a infância de todo mundo que viveu na década de 80 e 90. Mas hoje eu escolhi três animações, três aberturas, que a gente vai falar de novo, cada um vai escolher três. A gente, de novo, não sabe, eu não faço ideia quais o Alan escolheu. Estou aqui na torcida pra que a gente não bata as escolhidas, mas eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Eu também acho que não. Então, mais uma vez, você vai falar de animações que eu nunca vi na minha vida, né, Alan? Exatamente. E eu tive, eu decidi, dessa vez, de novo, ter uma coisinha pra amarrar as três animações. Eu peguei três animações com aberturas com músicas chicletes. Fica na cabeça! Finalmente, né, porque na primeira parte, duas eram instrumental, uma eu nem conhecia, porque era de 1980. Então, assim... Essas aqui, vocês vão terminar o programa cantando com a gente, e o Alan vai ficar com essas três músicas na cabeça. Pelo menos uma vai ficar na cabeça dele o resto da semana, garanto. Eu já tô curioso. Então, vamos logo pra esse especial abertura de desenhos animados, parte 2. Ah, roda a vinheta. E vinheta nova, né, que a gente agora, desde o episódio de Enrolados, estamos com vinhetinhas novas aqui no programa. Alan, você quer começar? Acho que vamos fazer que nem do outro programa. Começa você. Qual foi a primeira abertura que você escolheu pra falar aqui pra gente um pouco? Poxa, logo comigo. Bom, gente, o grande tema, né, mais uma vez eu trazendo, né, um tema, não é mesmo, pras minhas escolhas. E eu vou fazer uma parte 2, tá? Já que é parte 2, vai ser parte 2 também do tema escolhido do primeiro episódio. Então, eu trouxe aqui mais três animes, tá, que eu assistia na minha infância e que tem aquelas músicas pra cantar junto, né? Então, assim, o tema é animes com músicas para cantar junto. Olha só. Olha! Uma é bem icônica, inclusive, que eu vou deixar pro final. Mas eu quero começar aqui com o anime que a gente citou no episódio, né, da Criança Viada com a Duda Dello Russo, né, que ela me fez lembrar dessa animação e aí eu fui... Falei, nossa, realmente essa animação que eu adorava. E aí eu fui rever isso, assim, na época, né, quando a gente gravou o episódio e eu não lembrava que a abertura era maravilhosa. E eu acho, Léo, que você ia amar essa abertura porque parece que ela foi gravada, o quê? Pelo Balão Mágico, pelo Trim da Alegria. Olha que maravilhoso! É muito aquele pop anos 80, assim, sabe? É. No mergulho no infinito, nananana nananana. Numa emoção verdadeira Viajando pelo universo Onde não existem fronteiras Tem muito mais entre a terra e o ar Pro bem não existem barreiras O paraíso não vai se acabar Enquanto houver as guerreiras Nós somos as guerreiras mágicas Mágicas No despertar do sonho a gente vai se encontrar Meu, parece muito aquelas bandinhas infantis, assim, nos anos 80 e 90 E é por... Nossa, eu falei tudo, mas não falei o nome do desenho ainda Eu tô aqui esperando Se chama, é o desenho, Guerreiras Mágicas de High Earth Né, o High Earth Mas a gente conhecia aqui no Brasil mesmo como Guerreiras Mágicas, né? Que é, né, como boa parte dos animes que a gente conhece Baseados aí em mangás Né, criado pelo grupo Clamp Que eu, se eu não me engano, tenho quase certeza É o mesmo responsável por Sakura Carcaptor E o que é mais legal, né, da Clamp Né, é que ela é formada por quatro artistas femininas japonesas, né? Então, assim, são quatro mulheres, né? À frente dessas histórias Isso é muito legal, né? Porque elas estão vendo aqui, sei lá, desde os anos 80 Produzindo isso, dos anos 90, sei lá Então, assim... Você tá me ouvindo ainda? Tô, tô te ouvindo, pode continuar falando Ai, que susto, eu achei que você não... Deu um silêncio que eu falei Meu Deus, será que alguém está aí? Vamos lá Então, o mais legal da Clamp É porque ele é formado aí por quatro artistas, né, japonesas Né, um quarteto feminino Então, assim, elas produziram só grandes sucessos Assim, né, inclusive, como eu acabei de citar Sakura Carcaptor Então, acho que fez muito sentido trazer, né, elas aqui Uma coisa legal de citar sobre Guerreiras Mágicas É que a abertura que a gente conhece aqui no Brasil É uma abertura inédita Ela tem quase, praticamente, nada a ver com a abertura original Né, que eu sei que eu já ouvi Mas eu não lembro Pra você ver como não é memorável Não é mesmo? Tem, inclusive, algumas matérias, né, na internet que falam sobre isso Se você quiser, você leia Porque eu não tive tempo de ler, né Mas vou aqui dizer pra você algumas coisinhas, né Guerreiras Mágicas, né, foi exibida na sessão desenhos Dos sábados de manhã do SBT Eu não lembrava que passava no SBT A minha lembrança de Guerreiras Mágicas é na Band Vocês lembram que a Band tinha um programa que passava anime? Era maravilhoso, né E essa versão brasileira veio com uma abertura própria, né Completamente diferente da original japonesa, né Como eu quis citar aqui pra vocês Não somente a música, mas também eles criaram uma nova abertura com a ilustração, certo? Porque eu lembro que muitos animes o pessoal pegava a abertura oficial Mas colocava uma música cantada em português Pelo menos, muitos não, mas pelo menos alguns que eu conheço Eles faziam bastante isso na década de 80 e 90 É, eles chegaram a fazer algumas mudanças na abertura Nos gráficos da abertura mesmo e tal Fizeram uma gambiarra ali Mas, assim, boa parte do que tá sendo mostrado realmente era da abertura original japonesa Eles só fizeram algumas alteraçõezinhas mesmo Mas, gente, ou são essa... Aliás, né, a história, né A pessoa fala tudo, mas não conta a história, né Pra quem nunca ouviu Guerreiras Mágicas, o que que se trata, né Durante uma excursão... Olha, momento sinopse, né Durante uma excursão escolar à torre de Tóquio Três estudantes, que eu não vou citar o nome Porque eu não sei falar esses nomes São convocadas pela princesa Emerald Para salvarem Sephiru Ah, só nome bom, hein, galera Ao chegarem lá, são recebidas pelo guru Clef Ou Cliff Cliff conta tudo sobre aquele mundo mágico Ai, tá bom Cliff conta tudo sobre aquele mundo mágico E que princesa Emerald havia sido raptada pelo sumo sacerdote Zagato Você vê que é só nome fácil de lembrar, né, galera Você vê que é só coisa boa, né As três garotas foram convocadas para se tornarem Guerreiras Mágicas, né E cada um aí tem um pedorzinho, né Uma poder do fogo, um da água e uma do vento Eu era viciado nesse desenho Só que eu não lembro direito da trama Só lembro que eu gostava da de fogo e da de água Né, e teve três temporadas Né, e foi lançado em 1997 Eu não tenho... é, lançado? Não, acho que foi antes, hein Acho que foi entre 95 e 97 Eu sei lá, gente, galera Bom, essa foi a minha abertura que vai tocar agora Um mergulho no infinito E aí tem um refrão que não é tão bom quanto toda a parte do negócio Mas eu vou cantar mesmo assim Somos as guerreiras mágicas Mágicas Nanananana A gente vai se encontrar Ai, toca aí, galera Toca aí Bota o play, hein Nessa vida tudo é fantasia Qualquer coisa pode acontecer Todo mundo tem que ter um sonho Para viver Para viver Quereiras mágicas Não existem fronteiras Tem muito mais entre a terra e o ar No bem não existem barreiras O paraíso não vai se acabar Enquanto houver as guerreiras Nós somos as guerreiras mágicas Mágicas No despertar do sonho A gente vai se encontrar Ah, vocês curtiram? Espero que sim Porque foi uma escolha Do fundo do meu coração Agora estou curioso Para saber O que Léo Francisco Traz para a gente Será que a gente vai conhecer, galera? Conta aí Essa daqui, se você não conhecer Alan, você não estava morando aqui no Brasil Nos anos 2000 Eu vou começar com as aberturas recentes E vou terminar lá no fundo do baú Vamos dizer assim Eu vou falar sobre uma série Que foi lançada em 2002 No Disney Channel Ela está disponível no Disney Plus E provavelmente Se eu falar uma frase Da música da abertura Você vai cantar comigo Chama, liga Que eu sou tua amiga Chama, liga Que eu sou tua amiga O que série é essa, Alan? Que impossível Chama, amiga Que eu sou sua amiga Que eu sou da área só Gente É isso mesmo, gente A abertura de Que Impossível É maravilhosa A música é muito boa Tanto na versão Eu acho que a versão em português É bem mais legal Que a versão em inglês Eles trouxeram a brincadeira Da música No live action Que recentemente O Disney Channel Lançou um live action Com os personagens Atores reais A série teve quatro temporadas Ela foi exibida No Disney Channel No SBT E na Rede Globo Originalmente Ela foi lançada nos Estados Unidos Como eu falei De 2002 2002 até 2007 Ela teve quatro temporadas 85 episódios E dois especiais em filmes A série é muito legal E pra quem não conhece Eu duvido que o pessoal Que escuta a gente Não conheça Kim Possible Mas conta a história de Kim Uma adolescente Que mora em Middleton Uma cidade E ela luta todos os dias Contra o crime E ao mesmo tempo Tem que cumprir suas obrigações Na escola E com a família Ela tem o seu melhor amigo Que é o Ron Que é meio atrapalhado E é seu meio que parceiro Que ajuda ela Nas missões E ele tem A tolpeira careca Mais fofa Dos desenhos animados Que é o Rufus O desenho é super legal Os vilões são muito bons Eu tenho um valor sentimental Muito bom Com Kim Possible E como eu falei Eu queria trazer nesse episódio Músicas de aberturas Que ficam grudadas Na nossa cabeça É impossível você assistir Qualquer episódio De Kim Possible E não ficar cantarolando A música Chama, liga Que eu sou Eu nem falava Liga Porque eu descobri isso agora Quando eu fui buscar A letra da música Eu sempre falei Que é chama, amiga Que eu sou tua amiga Não é? Chama, liga Que eu sou tua amiga Ah, não Eu não aceito Pra mim sempre vai ser Chama, amiga Que eu sou sua amiga É como eu sempre cantei A minha vida inteira Tá? Vai continuar a cena Cantamos errado Então, olha Se você cantava errado Que nem eu e o Alan Comenta lá no nosso Instagram Arroba Papo Animado Na fotinho Do post que a gente está Desse episódio Que a gente quer saber Você cantava a música De Kim Possible, certo? Vou colocar um trechinho Pra vocês escutarem E matarem as saudades Sou garoto e sou legal O mundo eu vou livrar do mal Não me pare que eu sou Kim Possible Não há nada a temer Se o perigo surge Eu sempre vou te socorrer Sempre vou te socorrer Não importa onde ou quando Se há problema É só me chamar Kim Possible Chama, liga Que eu sou tua amiga Quando precisar É só dizer Eu tô sempre disponível Chama, liga Que eu sou tua amiga E você, Alan? Você também era fã De Kim Possible? Essa daqui Dá pra gente discutir Um pouco mais Que eu tenho certeza Que você provavelmente Assistiu pelo menos Um ou dois episódios Dessa série Eu amava Kim Possible E realmente a abertura Era muito icônica Eu gostava do Eu tinha até o O barulhinho Que tocava no reloginho Dela, sei lá Sabe? Eu tinha Eu tinha no meu celular No meu celular antigo Quer dizer Não Eu tinha mais lá Em 2011 2010 Eu tinha o toquinho Da Kim Possible Que é icônico também, né? Aquele toquezinho É maravilhoso Então eu amava Kim Possible Tem algum episódio Que você lembra, assim Quando você fala Kim Possible Na minha cabeça Vem aquele episódio Que ela luta Contra uma cientista louca Que ela mistura animais Que ela faz uma borboleta Com um guaxinim Que ela começa A misturar os animais fofos E a Kim tem que conseguir Parar essa cientista louca Antes que ela acabe com os animais Mas é muito legal Esse episódio E eu gosto muito da série Tipo Eu acho que ela tem Uma energia boa Seria uma série Que se a Disney trouxesse novamente Com novos episódios Ou até mesmo Um novo filme Eu achei o filme fraco Não sei se você chegou a assistir Já o filme Da Kim Possible Eu achei ele bem fraquinho Eu acho que ele é infantil demais Pro público Que ele quer atingir Mas é legal Vai matar a saudade Dos personagens E todos encaixaram-se muito bem Os personagens reais Com os personagens Do desenho e mapa Olha só Arrasou na escolha Olha Finalmente, hein galera Fez uma, hein? Agora É só ladeira abaixo Galera É só ladeira abaixo Será? Será? Tá, vamos lá E você, Ala? Qual que é a sua próxima dica de série Aqui pra gente escutar? Bom Essa Você com certeza conhece Pelo menos o nome da série Você conhece Não sei se as aberturas Hoje eu vou trazer um pouco De cultura hétero, galera Ai meu Deus do céu Mas eu amava esse desenho real oficial Esse anime E esse é um anime também Assim como o Pokémon Que teve várias aberturas icônicas Mas eu vou trazer apenas duas Tá, galera? Porque são as minhas duas favoritas Inclusive, entre essas duas Uma é a favorita dos fãs E a outra é a minha favorita Será que vocês adivinham qual? Não precisa adivinhar Porque eu vou falar de qualquer jeito Bom Eu quero falar sobre Dragon Ball Z Ai, falei igual Quando chegava na abertura Dragon Ball Z Era desse jeito Ai, me chama Você é um globinho Me chama pra dublar Gente, Dragon Ball Bom, que é Nesse anime Que é um grande sucesso Acho que todo mundo conhece Inclusive, teve um tempo Que teve na Netflix Não sei se ainda tem Mas teve um tempo Que entrou Inclusive, eu até cheguei A ver alguns episódios E Dragon Ball Tem muitas aberturas icônicas Assim E eu sei que assim É meio cultura hétero Até pra mim Né? Mas eu realmente Amava Dragon Ball Eu não peguei O que eu não peguei De Cavaleiros do Zodíaco Né? Porque teve muita gay Que gostou de Cavaleiros do Zodíaco Né? Eu não gostei Né? Mas Dragon Ball Era um dos desenhos Que eu mais esperava Na TV Globinho Até porque Dragon Ball Tinha uma narrativa Né? Ele não era Aqueles episódios Que você pegava No meio Assim, sei lá Igual King Impossible Por exemplo Que era procedural Procedural O nome Que cada episódio Você tem um começo Meio e fim Dragon Ball Tinha uma narrativa geral Né? Então assim Você queria ver Como se fosse uma série Ou novela Vamos dizer assim Você acompanhava A jornada Daqueles personagens Inclusive Todo mundo era louco Né? Pra ver A grande transformação Do Goku Em Super Saiyajin E tal Tinha isso Tinha essa expectativa Né? Pela 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 Pelo arco Dos personagens Né? O que é muito legal Então acho que Inclusive Eu acho que foi um dos poucos desenhos Que eu realmente Esperava muito pra ver Porque eu queria ver a continuação Sabe? Ah eu vi ontem Eu quero saber o que vai acontecer Hoje nessa história Eu não esperava você fã de Dragon Ball Eu esperava você fã de qualquer desenho animado Acho que menos de Dragon Ball Eu sei Eu sei Mas gente Eu amava a real Mas também Eu jogava os jogos de videogame Do Dragon Ball Com os meus amigos da escola Mas eu também Eu acho que Boa parte Gente Eu tinha um crush No Goku Eu tinha um crush No Vegeta Eu tinha um crush Eu queria casar com o Tranks Sabe? Enfim Eu amava Dragon Ball E deixa eu falar um pouquinho mais Né? Originalmente Iniciada como uma série de mangá Né? Assim como boa parte dos animes Que a gente conhece Né? Foi escrita e ilustrada Por Toriyama Teve os seus capítulos Serializados na revista Weekly Ah gente Vocês querem essa informação mesmo? Não sei se eu quero colocar, hein? Que foi aí de 1984 a 1995 Olha só Com mais de 519 capítulos Em 42 volumes Porra Bastante coisa Mas enfim Vamos falar das aberturas, né? A primeira abertura que eu vou trazer Que é a preferida dos fãs É a clássica Xala E xala Não importa o que aconte... Eu tô contando em dois microfones Se vocês querem ver Ah, se eu estivesse gravando Teu a força e o poder Nem eu tô podendo ver isso, gente Poxa, que pena Que essa abertura Se eu não me engano Posso estar redondamente enganado E aí você pode dar uma de Gaysplaining E comentar Lá nos comentários Da foto Deixa vocês me explicarem isso É que pra mim Essa é da primeira fase De Dragon Ball mesmo Por isso que ela é tão clássica E diferente Das Guerreiras Mágicas Essa abertura Realmente Ela foi adaptada Pro Brasil Mas é o... O instrumento é o mesmo E dizem que a letra também É bem fiel E tal Enfim É maravilhosa Xala É tudo E gruda na cabeça Você nunca... Você dorme com isso Sabe? Era maravilhoso Então era aquela abertura Que eu cantava junto Sabe? Teu a força e o poder Maravilhosa, hein galera? Dragon Ball Z O céu resplandece Ao meu redor Ao meu redor Com o ar e estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar Pelo céu azul Pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em eleição Só a lábada e faixa Feria toda folha Contagão Xala Deixa lá Não importa o que eu puder Está sempre Tenho o que eu tenho poder Mas não é a minha favorita A minha favorita É da minha fase favorita Que eu vou chamar de segunda temporada Eu sei que não é Tá? Segunda temporada Eu acho que não é a segunda temporada Mas Pra mim é a segunda fase de Dragon Ball Z Em que o Gohan está grande agora Ai gente Como eu tinha um crush no Gohan Eu não sabia se eu queria ser ele Ou ter ele Enfim Fica aí Eu shipava ele com o Tranks Enfim E aí eu me shipava com o Tranks Ou seja Eu queria um grande trizal Entre eu O Gohan e o Tranks Mas enfim Eu quero contar Dessa segunda fase de Dragon Ball Que pra mim É o arco que eu mais gosto Que eu Eu acho que se não me engano É o arco também Que tem o Majin Bu Majin Bu Que é aquele bicho rosa Que eu vou comer você E transforma as coisas em chocolate É maravilhoso Ai esse anime era bom hein galera Mas Que tem aquela música icônica Posso pressentir O perigo e o caos E ninguém agora Vai me amedrontar Com a minha mente Vou a mil lugares Imaginação Me dá forças pra voar Sonhos Eita Deve se deixar o canto inteiro hein galera Fica dois minutos eu Cantando É porque eu amo essa abertura Eu acho que de verdade Junto com Digimon e Sakura E Pokémon É aquela abertura que Eu não consigo Não cantar junto Assim Eu As vezes eu ficava puto Quando a Globo cortava Sabe As vezes até Algum desenho demorou muito Ou teve sei lá Plantão e eles cortavam A abertura do desenho Eu ficava puto Eu falava Não eu quero Você me traga A minha abertura A minha abertura Rede Globo Rede Globo Recentemente Os últimos desenhos Que a Globo exibia Ela já quase nem exibia Mais a abertura Eu lembro pelo menos Pelos desenhos da Disney Que eu assistia na TV Globinho Nessa última fase Antes dela ser cancelada E pra tristeza dos fãs de animação Colocarem Fátima Bernardes No lugar A Globo costumava já cortar As aberturas E era só praticamente O desenho E o desenho já editado Porque o desenho Com 25 minutos 22 Acabava tendo 18 17 minutos Então Mas assim Gente Eu não Eu nunca Nunca Na vida de vocês Cortem A abertura De Dragon Ball Z Principalmente A saga em que O O Eita Eita Não foi hein galera Então enquanto você lembra Eu vou colocar a abertura Pro pessoal escutar aqui um pouquinho Tá, bota aí Bota aí Dragon Ball Z Posso ressentir O perigo E o caos E ninguém agora Vai me amedrontar Com a minha mente Vou a mil lugares E a imaginação Me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior Que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar Ai E aí Vocês cantaram juntos? Conta pra mim Deixa nos comentários Arroba Papo animado Eu confesso que nunca Eu confesso que nunca ouvi essas aberturas Gente Você nunca viu Você nunca nem ouviu Nada? Zero? Nada, nada, nada Nada Mas você sabia que existia Sabia que existia Porque eu assistia As chamadas da Globo E às vezes Se eu não me engano Dragon Ball era o último desenho Antes de acabar o TV Globinho Segurava audiência Segurava audiência Dragon Ball Então Eu ficava sempre assistindo Eu assistia O pouquíssimo tempo Que eu assistia TV Globinho Na minha vida Porque eu já era adulto Vamos dizer assim Eu assistia o Bob Esponja Que era o primeiro Que eu achava divertido Aí passava a turma do Mickey Aí às vezes passava Alguma outra coisa da Disney Aladdin Hércules King Possible E por aí vai E aí começava já Essa parte de três espiãs Jack Chan Dragon Ball Que eu já falava Ai gente Obrigado Vou desligar a televisão Vamos para o próximo E aí a gente Eu nunca fui muito fã Desses animes Mas sabia que Dragon Ball Tem uma homenagem À Cinderela Da Disney Opa Me conte isso pra gente É O nome de três vilões Ai vocês estão chocados Que eu trouxe info Né galera O nome Ela fez missão de casa Hoje Bonitinho Eu fiz Eu fiz Eu estou dedicado Nessa temporada Eu estou dedicado Os nomes de três vilões De Dragon Ball Z São inspirados Na música Bibbidi Bobbidi Boo Salagadula Mexicabula Bibbidi Bobbidi Boo Juntei isso tudo E teremos então Bibbidi Bobbidi Boo Né Então tem Um vilão chamado Bibbidi Tem o chamado Babbidi E tem o chamado Boo Né Que foi aí Foram trocadilhos Inspirados Na música Bibbidi Bobbidi Boo Da Cinderela Olha só Não esperava isso Gente Ficou chocado Né Ficou chocado É galera Nem eu sabia Gente O Google Tá aí pra isso Hein galera Mas realmente Faz muito sentido Né Faz muito sentido Realmente ter Eu Um dos meus vilões Favoritos Ninguém perguntou Mas eu vou falar Era o Majin Bu Eu adorava o Majin Bu E o Majin Bu Gente Ficava padrão Ficava gordo Ficava Parece eu Ficava padrão Ficava gordo Ficava gordo Ficava padrão Eu me identificava Com esse vilão E no final Você gostava dele Tinha redenção Ah é a minha saga favorita Esse dos androides É Ah gente Se eu Gente vocês estão Se deve tá muita gente chocada Que eu era muito fãzinho De Dragon Ball Né Eu mesmo Às vezes Eu tô chocado Só de falar Que realmente Eu amava Eu tava querendo Eu já tô querendo rever Mas Chega de anime A gente tem onde falar A gente tem onde assistir Dragon Ball Z Hoje em dia Ou não Essas séries A gente só consegue ver De forma ilegal Então Tinha entrado na Netflix Mas até o final do programa Eu conto se ainda tem na Netflix Tá galera Eu vou pesquisar aqui Segura a audiência Segura a audiência E você Léo Qual que é a próxima Pérola Que vai trazer pra gente Será que eu vou cantar junto? Pode ser que sim Eu vou sair dos anos 2000 Vou lá pra década de 80 E dessa vez Eu vou fazer A gente vai fazer O caminho inverso Enquanto o Kim Possible Foi um desenho famoso Que virou um filme Live action Eu vou falar sobre Uma série famosa Que virou uma série De animação Que não fez tanto sucesso Assim quanto a série Live action Mas a abertura É fofa Ela começa com um arco-íris Maravilhoso E antes de eu falar Um pouco mais Sobre a abertura Eu vou falar um pouco Sobre a história Pra ver se o Alan Adivinha qual que é a série Eu acho que ele pode Ter assistido isso Porque a série Passou no SBT Durante a década De 80 E terminou em 2000 Então foram mais de 20 anos Passando essa série E tocando essa abertura E a série Conta a história De uma garotinha Órfã Que foi abandonado Pelos pais Num supermercado E ela é encontrada Num prédio Ela entra num prédio Abandonado E ela é encontrada Pelo síndico do prédio Que é um velho rabugento Será que você assistiu Essa série, Alan? Quando você era jovem? Diga, galera Isso é sacanagem É punk A levada da breca Punk Brewster Que virou uma série De animação No meio da década De 80 Em 85 Foi lançada A série Punk A levada da breca A série teve Duas temporadas E apenas Choque-se 26 episódios Eu achei que essa série Era gigantesca Igual o Cavalo de Fogo Que eu achava Que tinha um milhão De episódios Mas só tinha três Gente, eu amo Eu amo A história de Cavalo de Fogo Que tem três episódios Gente, anos 80 e 90 Era uma loucura Às vezes nos animados Né, gente? A gente reclama Que não tem novidade Ai, não tem nada novo Do Disney Plus Não tem nada novo Na Netflix Quando é criança A gente assistia o mesmo episódio 500 vezes E nem percebia E a criança E agora Agora é adulto Tá querendo coisa nova Ah, me poupe Me poupe E a série de animação Trouxe os mesmos personagens E acrescentou Um novo personagem Que pra mim Fez toda a diferença Que é o Glomer Que é um 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 O que é o Glomer, gente? Agora ele deu um branco Eu não consigo lembrar Tipo, um ETzinho Ele mora dentro do arco-íris E a abertura mostra exatamente isso A Punk tá andando pela rua O Glomer sai do arco-íris Pra encontrar com a Punk Eles se conhecem E na hora que o arco-íris tá indo embora O Glomer tenta voltar Pra casa dele E ele não consegue E a série toda São vários episódios Onde a Punk e os amigos Tentam Tentam Curtir a vida Tem várias coisas que acontecem E durante E com isso Eles tentam sempre fazer Com que o arco-íris volte Pro que o Glomer volte É encontrar a sua família A música de abertura É muito icônica E muita gente diz Que é a Cyndi Loper Que canta Mas não é A Cyndi Loper Que canta a música de abertura Vou colocar um trechinho Pra vocês escutarem E cantarem aqui com a gente A música é em inglês Mas com certeza Vai ficar na cabeça de vocês Você era fãzinho A aula de Punk e Brewster? Então Eu tenho mais lembranças Assistindo a série Do que a série animada Mas eu lembro que eu gostava É que eu sempre Eu sempre achava estranho Aquele bichinho No meio da história E eu falava Ué, mas na série normal Não tinha Eu já era uma criança chata Eu já questionava Ah, na série original Não tinha Mas Eu amava Punk Tanto que assim Eu estou extremamente animado Porque vai ter um reboot Né? Vai ter uma Aliás, não é nem um reboot Né, galera É um reboot e não é Porque é uma continuação Meio 3 é demais também Né? Que agora é a Punk Que tem filhos É o famoso, né? Tá virando moda Tá virando moda Depois de 3 é demais Depois de A Casa da Raven Agora vai ser a vez Da Peacock Lançar uma série Pra pegar os nostálgicos Com a Punk, né? A atriz que fez a série Pequenininha Agora ela vai fazer A série adulta Tendo seus filhos Então Eu vi as fotos Eu fiquei bem curioso Bateu aquela nostalgia E aí quando eu estava aqui Escolhendo as aberturas Eu falei Ah, gente Como não ficar cantando A musiquinha E como não lembrar Dessa abertura tão icônica Da série O Globo é um personagem Muito fofo E eu concordo E eu acho que o que mais Confundia a gente também Era o fato de As duas séries Tanto o live action Quanto a animação Terem os mesmos dubladores Na versão em português Na versão original Se eu não me engano Não são as mesmas vozes Todo mundo Mas aqui eles conseguiram Manter a voz original De todos os personagens A série live action Fez muito mais sucesso Ela teve quatro temporadas 88 episódios Foi exibida De 87 a 88 Foram dois anos E cada episódio Tanto da animação Quanto do live action Tem 24, 22 minutos Eu tenho aqui em casa O DVD da primeira temporada Da punk Live action Só que é em inglês Sem dublagem Sem legenda E eu acho que perde muito Eu tentei assistir Eu comprei nos Estados Unidos Quando eu viajei Falei Ah não Vou assistir Mesmo sendo em inglês Não sei o que Mas eu acho que A falta da voz Deixa que ela Não traz a nostalgia Por completo Vamos dizer assim É muito legal A série animada E me deu saudades Eu falei Vou indicá-la aqui Para o pessoal Que não conhece Acho que vale a pena Dar uma jogada no YouTube Para você Tanto ver a abertura Quanto ver um pouquinho Da série animada E também da série live action Uhul Mas assim Eu confesso que eu não lembro muito A abertura de punk Mas ouvindo Eu acho que eu vou lembrar E vou falar Jura que você não lembra Dessa abertura? Eu sei que eu gostava Mas eu não lembro da música E ela tem muito Um agudo Que lembra muitas músicas Assim de Loper Naquela época Que faziam um grande sucesso Nossa Gente Não é possível Não E dá uma dozinha Quando o Glomer se joga No arco-íris O arco-íris some E você fala Mas pelo menos ele tem a punk Gente Lembrei Ah é tudo Realmente parece Que é a Cindy Lauper Cantando um pouco Quer dizer Não parece Que se joga É que parece uma música Da Cindy Lauper A abertura Da série live action Era bonitinha Tinha uma musiquinha Mais Não era tão animada Essa era uma musiquinha Mais tranquila Vamos dizer assim Você lembra da abertura Do live action? Você está pedindo demais Cara Você está pedindo demais Vou colocar um trechinho Da música Para o pessoal Escutar aqui A levada da breca Nunca mais eu vou dizer Que essa vida me aborrece Punk Deixo pra você resolver Só pra ver O que acontece Punk A menina que ilumina Toda vez que a gente vê Ainda tenho muito O que aprender com você E Alan E Alan Qual que é a sua última dica De série De abertura Qual que é a sua última dica De abertura de série Pra gente Relembrar aqui Ou pra mim conhecer Pela primeira vez Agora Agora Gente Como o tema É abertura de série Eu preciso falar Sobre um desenho Sobre um anime Que eu não lembro Exatamente De assistir Ao desenho Exatamente Eu acho que eu não assisti A ele De verdade Eu não lembro De realmente assistir Mas A abertura Nunca Eu digo Nunca Saiu da minha cabeça Porque A música É muito chiclete Gente É muito chiclete Você quer cantar A todo momento Assim que a gente Começou esse episódio Eu já tava com a música Na cabeça E não saiu Até agora Então assim Nunca mais Exatamente E você deixou Pro final Pro pessoal Acabar de escutar O programa Então você foi Queira da puta Que nem eu Que eu deixei A pior música Chiclete pro final Então eu vou trazer Gente A icônica Ela Que é dona De todas As aberturas Chicletes De animes Do mundo Fly 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 Que é a paz Que o inimigo Destrói Fly 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 Um pouco De mago E muito De herói Voar Por terras distantes Essa Eu conheço Gente Ser um herói De verdade Aprendi A usar A magia Fly 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 Que era a paz Que o inimigo Destrói Fly 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 Gente, essa música é icônica. E é outra música que parece cantada, sei lá, pelo Treino da Alegria, sabe, pelo Balão Mágico, porque tem esse coro de crianças, né, e a música é um popzinho também gostoso de ouvir, e é chiclete, gente, é uma música chiclete, né, então assim, eu não tinha, né, como não trazer ela. Inclusive parece que ela foi composta pelo Mário Lúcio de Freitas, que é autor da abertura do Chaves e Cavaleiros do Zodíaco, olha só, hein, trouxe curiosidades. Pra quem não sabe, né, Fly, né, que foi aqui no Brasil Fly, o pequeno guerreiro, na verdade se chama Dragon Quest, né, The Adventure of Dai, ou seja, no original o nome dele nem é Fly, é Dai, ou seja, olha só, o Brasil gosta de adaptar. Eu gostei muito mais de Fly, devia se chamar Fly mesmo. E assim, e assim, e tem, e gente, eu tava lendo um pouco sobre o anime, assim, eu fiquei chocado que, assim como tudo que eu citei, ele foi realmente primeiro um mangá, só que o mangá não foi muito pra frente. O mangá teve, sei lá, tipo 37 edições, o que pra um mangá é muito pouco, né, geralmente as sagas são enormes, né, você vê o do Dragon Ball tem 500 e não sei o quantos capítulos, enfim. Então, não foi muito pra frente, teve várias tretas, inclusive, sobre Fly, né, sobre Dragon Quest, que inclusive nos Estados Unidos, quando eles foram tentar adaptar, né, e foram começar a comercializar o desenho, como já tinha Dragon Quest sendo usado num jogo de tabuleiros, não conseguiram utilizar o novo pra comercializar. Tem umas tretinhas aí, né, envolvendo o Fly, mas ele não fez, inclusive, muito sucesso lá fora, né, apesar que no Brasil eu tô, né, filho, tudo que os outros países desprezam, a gente compra e consome até o talo, né, que é o que aconteceu com o Fly, né, com o Dragon Quest. Inclusive, só teve 46 episódios, né, você vai ver Dragon Ball Z, tem, tipo, 2 milhões de episódios, e só tem, tipo, 46 episódios. Então, assim, foi uma saga muito curta, mas que deixou, não é mesmo? Deixou o seu legado, né, na TV brasileira. Eu tava tentando lembrar aqui, gente, porque eu tenho quase certeza que a música é uma abertura, que a música, ela foi produzida aqui no Brasil, né, que ela não é a versão original, né, da música. A música original é muito mais forte e não é animadinha. É um homem mais velho que canta e a letra é totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Essa abertura aí, essa música de abertura é muito clássica. Eu confesso que eu cogitei colocar essa simplesmente por falar, meu, vou pegar uma série que a música é muito marcante. E eu imaginei que o Alan não falaria dela. Então, quando a gente tava, quando tava pensando, né, inclusive eu tinha outras opções, mas eu precisava tirar logo esse da frente, porque, gente, é icônico, né? Pra quem não sabe, Fly é um garoto órfão de 12 anos encontrado pelo monstro Blass. O garoto descobre ter a marca do dragão na testa. Quando fica nervoso, quer liberar um misterioso poder. É muito parecido com Dragon Ball Z um pouco, assim, na verdade, né, tem muita gente que acha que eles são uma cópia um do outro, mas, enfim, eu acho que eles só foram meio que feitos mais ou menos ao mesmo tempo, tipo Pokémon e Digimon, sabe? É, enfim, é meio isso. Mas não podia deixar de trazer Fly, 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 que é a paz que o inimigo destrói. Que ele só quer o que todo mundo quer, né? A paz que o inimigo destrói. E ele é um pouco de mago e muito de herói. Eu amo essa parte, um pouco de mago e muito de herói. É tão Brasil, é tão um Brasil, é tão agente escrevendo letra. É assim, é assim, entendeu? Vamos escutar mais um pouquinho da abertura de Fly, o Pequeno Ganheiro, que é maravilhosa e merece ser escutado pelo programa. Fly, Fly. Depender quem precisa de ajuda, a justiça em primeiro lugar. Pois todo herói de verdade, pelo bem, sempre tem que lutar. Fly, 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 que é a paz que o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Fly, 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 que é a paz que o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Ai, vocês gostaram? Não vai sair da cabeça de vocês até 2022, né galera? Desculpa aí. Mas agora eu quero saber, vocês vão ter que comentar lá no nosso Instagram, qual é a música mais chiclete desse episódio, que eu vim aqui com a minha cartada final pra mostrar que a minha é mais chiclete. É que a gente tá quase competindo, eu amei que é uma competição. É um super trunfo aqui do Papo Animado, gente, é um super trunfo do Papo Animado. Vamos voltar pra década de 90 agora. Numa época... Vai apelar, hein galera, será que vai apelar? Vou apelar, vou apelar o que eu quero ganhar. Mentira, não. Finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, naquela época onde a moda era você pegar personagem de sucesso e trazer ele pra infância. E aí, o que você faz quando você tem uma abertura com Scooby-Doo e seus amigos pequenos e uma música chiclete que fica na tua cabeça o resto da sua vida? Escuta um pudacinho de um pequeno Scooby-Doo pra quem nunca escutou. Pequenso Scooby, Scooby-Doo, Pequenso Scooby, Scooby-Doo, Pintou o mistério na cidade, é só chamarem esse cão Scooby-Doo com o entendo Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Ah, com salsicha, panzarrão, Daphne, Freddy, Velma, vão com Scooby-Doo. Não dá assombração Scooby-Doo, Scooby-Doo. Se podejar até capoito, só tem que dar um biscoito. O paro Scooby-Doo-Doo, Geige! Pequenso Scooby, Scooby-Doo, Pequenso Scooby, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Nossa, eu não lembro dessa abertura. Jura que você não lembra dessa música? Não. Menino. É do Pequeno Scooby, não é aquela Scooby, Scooby-Doo. Não, aquela com Pequenso Scooby, Scooby-Doo. Nunca ouvi essa música. Você nunca ouvi essa série? Eu já ouvi essa, mas não lembro dessa música. Coloque aí pra você escutar, pelo amor de Deus. Essa abertura é muito maravilhosa. Pra mim, a abertura mais icônica é Scooby, Scooby-Doo, what I do. Na, 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 na. Coloca aí pra você ver. Scooby, doente do Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Ah, com salsicha, panzarrão. Daphne, Freddy, Velma, vão com Scooby. Vou dar assombração. Scooby-Doo, Scooby-Doo. E a série é muito fofinha. Eu adoro o Scooby-Doo pequeno. Tanto que, pra mim, a melhor coisa desse novo filme do Scooby-Doo era ver eles pequenininhos, né? Aquelas cenas deles pequenos se conhecendo. Era muito legal. E eles, pra quem não conhece a série, ela segue o mesmo exemplo de todas as séries do Scooby-Doo, que são eles descobrindo mistérios, só que eles pequenininhos. O Freddy e a Velma voltam pra série até então, porque antes dessa série estrear tinha uma outra série do Scooby-Doo, que era com o Scooby, o salsicha e a Daphne, apenas. A gente tá precisando fazer um programa especial contando a história do Scooby-Doo, né? Aqui no Papo Animado. Não tem esse programa já, galera? Desculpa. Não, a gente só fala sobre o novo filme do Scooby-Doo. E o mais legal dessa série é que o Freddy insiste que todos os vilões são aquele amigo dele, o Ruivo Wering, né? O arqui-inimigo dele. Ah, disso eu lembro, eu acho. Disso eu lembro. Eu vi, ouvi um pouco a abertura. Eu realmente não lembro, gente. Eu não lembro dessa música, porque pra mim a música de Scooby-Doo sempre vai ser Scooby, Scooby-Doo, what I do? Cantado pelo Cipom Plant, entendeu? É a minha abertura favorita de Scooby-Doo. Ah, eu ainda gosto. Essa pra mim é mais chiclete. Fiquei decepcionado, Alonso, que você não conhecia a música. Essa eu deixei pro final porque eu achei que essa você conhecia? Poxa, poxa, galera, não veio aí, hein? Então quem ganhou foi... Fly, fly, fly... Claro, quem ganhou o pessoal vai comentar. E só pra gente terminar aqui, assim como aconteceu com a série da Punk, a série do Scooby-Doo tem quatro temporadas, só que só com 27 episódios, sendo que a primeira temporada tem 13, a segunda tem 8, e a terceira e a quarta só tem 13 episódios, cada uma. Então, é bem curtinha. É aquela série que você dá um respiro e você assiste. Infelizmente, a gente ainda aqui no Brasil não tem nenhum lugar que você possa assistir a série. Se eu não me engano, a primeira temporada foi lançada em DVD há muito tempo atrás, mas provavelmente é uma das séries que deve estar no catálogo do HBO Max, que deve chegar pro meio do ano ou pro segundo semestre aqui no Brasil. Será que vem aí? Talvez vem aí, né? Talvez. E quero que vocês deixem lá no nosso Instagram, então, qual foi a abertura que vocês mais gostaram, que a gente falou aqui no programa de hoje, e quais são as suas aberturas mais nostálgicas que a gente ainda não falou aqui no programa. Em breve a gente vai trazer, né, Ala, uma parte 3 pra gente falar de mais aberturas que marcaram a nossa infância, que tem várias que eu deixei passar. Eu tava quase colocando uma outra que eu também gosto, mas aí não era cantada. Falei, o Ala vai me xingar de novo se eu trouxer só aberturas instrumentais. É, gente, eu já tô com um monte de abertura aqui, gente, também, ó, engatilhado, entendeu? Cheio dos gatilhos, então, assim, peçam muito na Arroba Papo Animado pra ter a parte 3, porque eu já quero falar sobre várias que eu precisei pesquisar e já tô viciado. Mas conta lá, qual venceu, gente? Fly, Fly, Fly ou Pequeno Scooby-Doo? A gente já sabe a resposta, tá? Mas eu vou fazer uma enquete no Instagram e vocês vão votar lá, tá bom? No dia que seja esse episódio, eu vou fazer uma enquete. E falando em dica, vamos lá pras dicas da semana pra gente acabar o episódio, que o episódio já está ficando longo demais, mais uma vez. Olha só, então vamos pra dica animada. Agora a gente oficializou o nome do quadro. É dica animada, é dica animada. Alan, qual que é a sua dica da semana? Dica animada da semana. Então, a minha dica é... Não, a minha dica eu não sei se é tão animada. É Big Brother Brasil, Aloka. Não, isso é o que todo mundo tá assistindo. Eu quero indicar uma série que eu vi rápido... Eu podia indicar duas séries. Vou indicar, então, duas séries. Vou matar duas logo. Você tem um minuto pra cada série pra não ficar gigantesco esse programa. É rapidinho, é rapidinho. A primeira é uma série que está no Globoplay, chamado Porquê as Mulheres Matam. Eu não sei porquê. Sabe quando você tá de manhã, aí você fala, deixa eu ver um negocinho rapidinho. Aí eu dei play nessa série, eu viciei e já tô terminando. Só tem uma temporada, por enquanto, com 10 episódios. Cada um mais ou menos de 50 minutos. E o que me chamou a atenção nessa série é que tem a Lucy Liu e a Branca de Neve de Osso Por A Time. Vocês lembram dela? Então, foi o que me chamou a atenção pra assistir essa série. Ela conta a história de três mulheres que matam seus maridos. Mentira. Eu não cheguei no final, não sei se elas realmente matam o marido. Mas o que é legal é que são três histórias que acontecem na mesma casa, porém em períodos diferentes. Então, tem uma em 1960, uma em 1980 e uma nos dias atuais. O que é muito legal porque você consegue ver como a gente evoluiu, não é mesmo? Em questão de relacionamento e como é que era o relacionamento hétero, pelo menos nos anos 60, nos anos 80. Essa evolução mesmo. E, gente, o elenco tá ótimo. Tem uns boy gostoso pra ver também, sabe? Uns boy toy que uma das madame pega. É maravilhoso. Lucy Liu tá incrível. A Branca de Neve. Eu vou chamar ela pra sempre de Branca de Neve. A Branca de Neve de Osso Por A Time. Tá ótima também. É muito legal que no começo eu tive dificuldade. Nossa, gente, essa menina é Branca de Neve. Ela tá quase mostrando o mamilo. Então, assim, eu tive muita dificuldade. É muito pra nossa cabeça quando a Branca de Neve mostra o mamilo. Então, mas aí, com o tempo, você esquece dela e você vê essa esposa que tá sendo traída e que faz amizade com a amante do marido. Olha. Gê, ó, eu deixei isso pra vocês saberem o que acontece. É muito legal. A gente assista. E quantos episódios? Só tem 10 episódios. Então dá pra assistir numa tardezinha aí, de boa. Numa tardezinha. Você pega um sábado e um domingo pra ver, porque os episódios são de 50 minutos, então, né, separa cinco num suco no outro. Exatamente. E, por final, só rapidinho, eu assisti a saga Winx, Fate, a série nova da Netflix. Eu fiquei curioso, mas fiquei com medo. Ai, gente, eu gostei porque fazia muito tempo que eu não vi a série meio adolescente com poderzinho. Eu gostei. Só tem 6 episódios. Ó, 6 episódios só. É rapidinho. Tem uns boys gostosinhos também, que foi o que me fez gostar da série. Como toda série adolescente, a protagonista é um pé no saco, uma chata que você quer. Por favor, alguém mate essa menina. Você fica o tempo todo. Ninguém vai matar ela, gente? Chata pra caramba. Enfim, todo mundo é mais interessante do que a protagonista. Então, eu assisti. Tem o selo Alan de aprovação pra assistir num domingo, assim, qualquer. É legalzinho. Pronto, essas foram as minhas dicas. E você, Léo? O que você traz pra gente? Você trouxe dica do Globoplay, dica da Netflix. Eu vou trazer uma dica do Disney Plus, então, pra dar aquela trocadinha. Equilibrou. Pra dar aquela equilibrada. Nessa última sexta-feira, dia 29, tá estreando o Clothes, o filme novo do Disney Channel. Disney Channel não, do Disney Plus, que estreou em outubro nos Estados Unidos e que só tá chegando agora, aqui na América Latina, baseado numa história real do músico Zack, que faleceu. Todo mundo, quem conhece a história, ele tava com câncer terminal. Mas o filme não é simplesmente um drama adolescente de um menino com câncer que vai morrer no final. Ele é um filme que fala muito sobre sonhos, esperança e o poder que a gente tem de tentar aproveitar o máximo possível da vida. Porque o filme me marcou por uma frase. Eu não sabia que o filme era triste. Eu fui assistir aí, logo a primeira cena, o moleque fala, estou com câncer. Ele fala, caralho, mano, eu vou ter que chorar hoje. E tem uma cena muito bonita que ele tá conversando com a mãe dele, que ele tá decepcionado porque ele tem poucos meses de vida e o médico fala isso pra ele. E a mãe dele fala pra ele, tipo, mas você pelo menos pode aproveitar esses poucos meses que você tem. Eu tenho não sei quantos anos de vida e às vezes a gente vai empurrando com a barriga e não vive o que tem que viver. Então, o filme fala, tem muito uma mensagem positiva, principalmente de lute pelos seus sonhos, por mais impossíveis que sejam. E o sonho do menino era ser músico. Ele consegue gravar, e não é uma ficção, ele consegue gravar a música dele. A música dele estoura na internet. Ela conseguiu milhões de visualizações. Ele fez um show na Casa de Shows mais importante da cidade dele na época, antes dele falecer. Então, é legal você ver que a pessoa conseguiu, mesmo com várias barreiras, e barreiras piores, às vezes, que a gente tem na nossa vida, ele conseguiu vencer. E uma coisa muito legal que eu indico, além de assistir o filme, assistam os extras. Lá nos Estados Unidos, a Disney tá soltando semanalmente. Eu não sei como vai acontecer aqui no Brasil, se eles vão soltar tudo de uma vez só, ou se eles também vão soltar os extras um por semana. Eles estão soltando extras de... É um mini documentário chamado Além das Nuvens, onde a gente vê um pouco da história do Zeke e também da história do diretor. Como o diretor conheceu o Zeke, como foi que eles escolheram o elenco, porque o diretor do filme conheceu o Zeke antes dele falecer, porque ele tava fazendo um documentário. Então, tem muitas cenas de bastidores desse documentário do diretor. Então, você consegue ver o quanto ficou legal a adaptação, não, mas como ficou legal a representação da história dele pros cinemas. É um drama adolescente, ele lembra muito filmes como O Culpa é das Estrelas, aquele... Não sei quantos passos que o menino que faz o... A Cinco Passos de Você. A Cinco Passos de Você. É o mesmo diretor do A Cinco Passos de Você. Então, é um drama adolescente gostosinho, que é triste, mas a doença não é o ponto principal. Eles falam muito sobre sonhos. Ele tem aquele toque de magia Disney, vamos dizer assim, no final do filme. Foi muito bonito de assistir. Eu chorei pra caralho no final, então indico quem quer assistir um filme triste, mas que você vai sair pensativo no final. Vale a pena você assistir Clouds no Disney+. Eu fiquei curioso, vou dar uma chance, vou dar uma chance. E temos um programa, né, Alan, hoje? Bom, gente, não esqueçam de seguir o arroba papo animado no Instagram e de ver o relatório matinal no youtube.com barra papo animado apresentado por mim. Tá, logo o Léo, o Léo, eu vou botar o Léo pra trabalhar também. Ah, vocês fiquem atentos, hein? Então vão lá, se inscrevam no canal e comentem, tá, galera? Deixa o biscoitinho lá pro Alá no canal do YouTube. Por favor. Me sigam também nas minhas redes sociais, arroba alanwood.mp4 no Instagram, alanwood__ no Twitter e The Alan Wood Show no TikTok. Ah, inclusive, papo animado também está no TikTok, no arroba, não tem arroba lá, né? É só papo animado plus, papo animado plus. E você, Léo, vai estar no Twitter falando de Big Brother? Conta pra gente. Eu vou estar no Twitter falando de Big Brother no arroba Léo Francisco. Comecei a falar já ontem. Tô com a minha torcida hashtag Fiuk, porque não dá pra você não torcer pro Fiuk. Porque deixar Fiuk triste, a gente deixa Fábio Júnior triste. Deixando Fábio Júnior triste, minha mãe e todas as mães do mundo ficam, e mães, tias e avós ficam tristes. Então eu vou torcer pro Fiuk, então vamos lá. Enquanto ele não fizer merda, eu tô torcendo pra ele. E também vocês podem me encontrar postando novidades sobre Disney e desenho animado. Essa semana eu postei em primeira mão uma foto de um desenho animado da Disney que vai estrear em outubro. Postei essa semana lá, então se você não viu, corre lá pra assistir. Pra assistir não, pra ver. E me segue no Instagram, que é arroba Cadê o Léo Francisco. Uhul, então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa. Boa sorte com a música do Fly na sua cabeça. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, gente. Fly, fly, fly. Eu vou terminar com a música do Pequeno Escúmido. Só por não irritar o Alan. Não, vai ser fly, fly, fly. Um pouco de mago e muito de herói. Beijo. Tchau, gente. Fly, fly, fly. Um pouco de mago e muito de herói. Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco. Vocês podem contar sempre com esse calzinho maravilhoso chamado... Escubi dovi do... Tchau, tchau.